Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Leandro Almeida, eu sou professor de Geografia e eu estou aqui para fazer uma revisão super especial com vocês, para você que está se preparando para mandar muito bem na prova da PM de São Paulo. Nessa prova, um dos conteúdos muito cobrado tem a ver com a geografia física e com a natureza do território brasileiro. Ou seja, você precisa ter noções a respeito do clima, da hidrografia, da vegetação e dos domínios morfoclimáticos brasileiros. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo a partir de três questões. Vamos lá? Primeira questão. Em fim de abril de 2015, o vulcão Calbuco, localizado no Chile, ao sul de Santiago, produziu uma quantidade gigantesca de cinzas que atingiu Buenos Aires, Montevideo e até mesmo Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A questão prossegue e traz para a gente um mapa, onde a gente observa cinco massas de ar. Todas elas com características próprias e influenciando determinadas áreas do território brasileiro. Para fazer essa questão, é importante que você tenha noção a respeito de como funcionam essas massas de ar e também de como os climas do Brasil se caracterizam. Vamos dar uma olhada nisso? Pois bem, o território brasileiro é predominantemente situado na zona tropical. Isso significa que nossos climas são, em sua grande maioria, climas tropicais. E isso vai, inclusive, ser visto no nome dos tipos climáticos de cada parte do território brasileiro. Essa área do Brasil, que fica próxima à linha do Equador, está dentro da zona tropical e se caracteriza por ter temperaturas altas ao longo do ano inteiro. Ou seja, é uma área quente e com baixa amplitude térmica. Nessa área, a gente diz que temos, então, um clima tropical equatorial, por vezes, chamado apenas de clima equatorial. Nessas condições, se forma uma massa de ar que é equatorial, continental, a MEC. Uma massa de ar quente e úmida, que provoca muitas chuvas aqui no verão e também em algumas outras partes do Brasil. Já na parte litorânea do nosso país, o que temos é uma forte influência da maritimidade. Por isso, além de tropical, essa é uma área litorânea. Esse é, portanto, um clima tropical litorâneo, fortemente influenciado por uma massa de ar chamada de massa tropical atlântica, que também é quente e úmida. Na porção central do Brasil, temos um clima influenciado pela continentalidade. Portanto, a gente chama esse clima de clima tropical continental. E é um clima que se caracteriza por ter uma variação de temperatura um pouco maior ao longo do ano e por um período de estiagem, que dura em torno de três meses, que acontece no meio do ano. Um período de inverno. Nessa área, a gente tem a influência de uma outra massa de ar, chamada de tropical continental, ou MTC. Uma massa que é quente e seca. Indo para o sul do Brasil, o que temos é a única área do nosso país que já fica fora da zona tropical. Portanto, se essa porção do território brasileiro está sob o trópico de Capricórnio, a ela eu vou dar o nome de área subtropical. Esse é o clima do Brasil onde a gente tem a maior amplitude térmica, isso é, a maior variação de temperatura ao longo do ano. Esse clima é chuvoso no verão, em função das chuvas convectivas, chamadas também de chuvas de verão. E no inverno, as chuvas ficam a cargo da ocorrência de frentes frias, formadas pela atuação de uma das mais importantes massas de ar que perpassa o território brasileiro, a massa polar atlântica, a única massa de ar fria que percorre o território do nosso país. Além disso, temos também um outro tipo de climático no nosso território, nessa porção entre a região sul e sudeste, que tem altitudes mais elevadas e que, por isso, acaba tendo temperaturas mais baixas. Essa é a área onde ocorre, portanto, o clima tropical de altitude. Porém, a nossa questão fala de um deslocamento de cinzas vulcânicas do Chile que atingiu a Argentina, o Uruguai e Porto Alegre. Logo, dá pra dizer que essas cinzas vulcânicas vieram para o Brasil pela área onde temos o clima subtropical e por onde passa a massa polar atlântica. Dito isso, a gente volta lá pra nossa questão. E, portanto, fica fácil entender que o gabarito é a letra E. Massa polar atlântica. Tudo bem? Agora, vamos ver uma outra questão que fala sobre vegetação, sobre biomas. E você vai reparar que existe uma forte correlação entre o que eu te expliquei sobre clima e o que eu vou te explicar sobre os biomas do Brasil. Vambora? Basta um peteleco para causar um efeito dominó em sua biodiversidade. E, além do Brasil, a região cobre mais oito países. Esse bioma agora está sob ameaça de seis barragens que podem ser construídas nos Andes por nossos vizinhos, o que pode gerar consequências trágicas. A região andina abrange somente 11% dessa bacia, mas fornece 93% dos sedimentos e a maior parte dos nutrientes levados por seus rios. O excerto, ou seja, o fragmento de texto, refere-se à biodiversidade de qual dos biomas encontrados no território brasileiro? Cerrado? Mata Atlântica? Caatinga? Amazônia? Ou Pantanal? A resposta é letra D. Amazônia. Afinal de contas, a Amazônia é banhada por rios que nascem, em alguns casos, fora do Brasil, na Cordilheira dos Andes. E isso faz com que barragens construídas em países vizinhos ao Brasil possam influenciar também a Amazônia brasileira. Porém, vale que você saiba a localização geográfica e as principais características, não só da Amazônia, mas dos outros biomas do Brasil. Vamos ver isso? Como você sabe, no Brasil a gente tem seis tipos climáticos principais. E também temos seis biomas, seis tipos principais de vegetação. O primeiro deles, e que ocupa a maior extensão do nosso território, é a Floresta Amazônica. A Floresta Amazônica não é integralmente brasileira. Ela se estende por outros países da América do Sul. Mas a maior parte das suas terras está, sim, no Brasil. A Floresta Amazônica é uma floresta com predomínio de árvores, ou seja, do extrato arbóreo, mas ela também tem plantas com outras características, arbustos e gramíneas. É uma floresta adaptada a um ambiente muito úmido, por isso, pode-se dizer que é uma vegetação higrófila, que gosta de água. As plantas amazônicas, em sua grande maioria, são latifoliadas e perenifólias, isso é, possuem folhas largas e que ficam verdes o ano inteiro. Essas características também são encontradas em uma outra floresta tropical brasileira, a Mata Atlântica. Mata Atlântica que perpassa boa parte do litoral do Brasil. Portanto, repare, nos dois lugares onde temos os climas mais úmidos do Brasil, o clima equatorial e o clima tropical litorâneo, temos também os dois biomas com maior biodiversidade, o que não significa que não haja biodiversidade em outros lugares também, como, por exemplo, no Cerrado, bioma que predomina na porção central do Brasil, onde temos um clima que é tropical continental. Como você sabe, nesse clima há um determinado período do ano em que não chove, dois ou três meses de estiagem. Com isso, as plantas não conseguem se desenvolver do mesmo jeito que na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica, no litoral e na região norte. O que temos, então, é uma vegetação que não é higrófila, mas sim tropófila, porque troca de características entre a época chuvosa e a época seca. Esse tipo de vegetação é chamado também de mesófila, já que ela é adaptada a um clima onde há uma época chuvosa e uma época seca. Temos também um outro bioma importante para o Brasil, a caatinga, que se distribui geograficamente, em grande maioria, pela porção do sertão do Nordeste, onde o clima é semiárido, isso é, um clima onde há bem menos umidade. Logo, o tipo de planta que cresce por lá tem que ser resistente à falta d'água. É o que eu dou o nome de vegetação xerófila. Além desses biomas, temos também o pampa, uma vegetação rasteira, herbácea, que predomina no sul do Brasil, onde a variação de temperatura é maior, o que dificulta o crescimento de plantas mais significativas, com o extrato mais elevado. E temos o pantanal, um bioma que é encontrado especificamente numa porção do Centro-Oeste, em função de essa ser uma área de planície, o que faz com que as águas que caem no restante do Centro-Oeste escorram para cá, se acumulem, formando uma planície alagada. E nessas condições, há a possibilidade de se desenvolverem plantas diferentes. Plantas que não apenas gostam de água, mas que vivem o tempo inteiro dentro d'água. É o que eu vou chamar de vegetação hidrófila. E aí, um detalhe, repare que quando eu pus aqui a descrição dos biomas, e aqui embaixo eu descrevo os domínios morfoclimáticos do Brasil, existe uma similaridade grande entre algumas palavras, mas não entre todas. Domínio morfoclimático é o nome que a gente dá para uma área onde eu tenho um conjunto de características semelhantes, em relação a clima, vegetação, relevo, solos e hidrografia. Por exemplo, o domínio morfoclimático amazônico fica na parte do Brasil onde temos um clima tropical equatorial e uma vegetação de floresta amazônica. O domínio dos cerrados fica na porção do Brasil onde o clima é tropical continental e a vegetação é de cerrado. O domínio das caatingas fica na parte do Brasil onde a vegetação é xerófila, de caatinga, por causa do clima, que é semiárido. Porém, repare, há alguns outros nomes aqui. A palavra pradaria é uma palavra utilizada internacionalmente para falar de um tipo de vegetação que é rasteira, herbácea, e a pradaria brasileira é chamada de pampa ou de campos sulinos. Logo, o domínio morfoclimático das pradarias é onde eu tenho uma vegetação de pampa na porção sul do nosso país e onde o clima é subtropical. Temos também o domínio dos mares de morros que nada mais são do que áreas do litoral do Brasil onde o clima é tropical litorâneo, onde a vegetação é de mata atlântica e o relevo é suave, arredondado, moldado pelo intemperismo e pela erosão. Por fim, temos o domínio das araucárias e, nesse caso, a gente fala de uma parte do sul do Brasil onde as características da mata atlântica são diferentes já que, numa área mais fria, as plantas tendem a desenvolver folhas mais finas aciclifoliadas, adaptadas às temperaturas menores. Portanto, o domínio das araucárias está na parte sul do Brasil onde o clima é subtropical e é onde eu tenho um tipo específico de mata atlântica uma vegetação de colíferas e que, por isso, acaba sendo nomeada com uma outra palavra. Aliás, vamos fazer mais uma questão sobre esse tema e uma questão sobre domínios morfoclimáticos. Bom, essa questão diz que há um domínio natural morfoclimático brasileiro que está situado em zona climática temperada, mas ainda sob efeito dos trópicos. Por isso, influenciado por um clima subtropical úmido de planaltos com inverno bem delimitado e frio. E ele pede para que você identifique qual das alternativas traz um domínio morfoclimático típico de uma área subtropical do Brasil. Não há outra resposta possível. O gabarito é letra D. Um domínio de campos e pradarias com predomínio de vegetação herbácea, ou seja, rasteira, em um clima chuvoso durante o ano todo, no verão por causa de chuvas convectivas, no inverno por causa das chuvas frontais de frentes frias e temperaturas amenas por se encontrarem em zona temperada, já que, como eu disse, essa é a parte do Brasil, a única parte do nosso país que está fora da zona tropical. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, vou pedir para curtirem esse vídeo, para se inscreverem no nosso canal, para ativarem o sininho, porque aí sempre que um vídeo novo for lançado, você vai ser avisado.